Então vamos lá, e aí nós vamos lá, ensina, quase ensina, a gente quer agradecer, agora vai a questão filhominha aí, vamos agradecer a Prefeitura da Cidade do Recife, agradecer a Fundar, ao Roto do Motel, Motel de Rejuízo, agradecer também ao Civaldo, agradecer ao Elcine, pessoal todo da CD Rock, apresentando vocês aqui, na Transamérica, na TV Jornal, e bem apoiados a fazer essa cena com o Recife. Daqui a pouquinho, Alfaia Pint. Agora, o Paulo Pia, que é conhecido de velhos catapais, música experiente por muitos anos de estado, no seu novo projeto de mundo, o Rocking Regional Alfaia Pint. A Cidade do Recife 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 Música 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 Música